Para se tornar famosa e ser facilmente esquecida daqui a 15 dias, ela tem que ter uma dancinha, e essa dancinha é o motivo para o qual uma canção fica famosa. Nós chegamos num ponto onde nós temos empresas, e eu estou falando no plural porque é realmente isso, empresas que são contratadas por pseudo-artistas para bombar músicas nas redes sociais. E, em 100% dos casos, a estratégia é cria-se a dancinha primeiro. Depois você mete a música. Sensual, dancinha sempre sensual. É assim que acontece. Então, respondendo a sua pergunta, meu caro Carioca, o que acontece é o seguinte, hoje, a juventude... Eu não quero usar a palavra juventude naquele sentido de velho. Mas assim, a juventude hoje, ela tem uma capacidade de absorção do que está acontecendo semelhante a uma samambaia. Então, qualquer coisa... Pode reparar que essas musiquinhas que são... O refrão já entra logo de cara. Sim, sim. Essa é uma lição... O resto da música a gente nem sabe. Essa é uma lição... Sabe de onde veio isso? Beatles. A primeira fase dos Beatles, você pode reparar... Já começa no pau. O refrão. She loves you. Help. Então, essa lição que foi maravilhosamente manuseada pelo Beatles, é uma lição que você aplica hoje. Por quê? Porque a molecada hoje não presta atenção a uma música sequer até o final. O Spotify fez um levantamento e ele chegou à conclusão de o seguinte, que se você pegar a lista de um álbum qualquer de um artista, a primeira música a pessoa só ouve até a metade. A segunda até o primeiro terço. E assim vai diminuindo. E hoje, a molecada só ouve a música até o primeiro refrão. Ela não vai até o final da música. Por isso que se resgatou o que os Beatles faziam no passado para os tempos de hoje. Começar com o refrão. TikTok é rapidinho, começa com o refrão. Só que, para você ter isso, você tem que ter a dancinha. Porque se você não tiver a dancinha, você não atrai a atenção da pessoa. Isso não é excesso de informação? Não, cara. Isso é você minimizar a informação para toda uma geração que tem um cérebro muito diminuto. Mas não é porque tem muita informação? Não, cara. Não. Pelo contrário. Não dá tempo do cara apreciar. É tanta informação, Bob. Não, cara. Porque é tanta coisa. Eu até acho que tem bastante, mas o cara meio escolhe. Quanto tempo você fica no Netflix assim, ó. Caralho, você não sabe o que vê. Carioca. E tanta coisa que tem. Excesso de coisa. Tipo assim, o que eu falo? Não sei também porque eu sou um cara mais antigo. Mas eu vou ouvir uma música. Eu costumo escutar a música inteira. Pois é. O que hoje acontece. Para eu entender, para eu saber qual é que é. E não é. Pode ser sertanejo, pode ser música clássica, pode ser eletrônica, pode ser a porra que for. Então, mas... Mas eu vou escutar a música inteira. Ok. Fala, Bob. Não vou escutar 10 segundos e... Ah, é ruim. Cara, não sei. Fala aí, Victor. É a moda. Hoje nós estamos numa época que tudo... A gente não tem tempo de nada. Então, tudo é curto e a estética, a estética manda a música ser o mais simples possível, com menos notas possíveis e... Para grudar na cabeça. Para facilitar, é. Exatamente. Porque antigamente, se pegar uma sonata antiga, uma sinfonia, as músicas tinham meia hora, quarenta minutos, até uma hora. Por quê? Porque naquela época, as pessoas tinham tempo de sentar e assistir o... E aproveitar, é. Uma ópera a quatro horas, né? Porque quando, nos anos 1700, que não existia, não existia MP3, não existia rádio, não existia nada. Para ouvir música, você precisava ser muito rico. Você precisava ser um novo. Você tinha que ir para o teatro, você tinha que ir para os concertos. Então, você contratava lá cem músicos, montava orquestra, botava somente os nobres e a aristocracia, e essas pessoas selecionadas iam para esse evento e iam aguentar uma hora, uma hora de uma sonata do Beethoven com quarenta minutos. Hoje, você vai ouvir 15 segundos, não dá para aguentar muito. A maneira de se ouvir música hoje é muito diferente. Por exemplo, na minha adolescência, vamos falar anos 70, o que era extremamente comum? Alguém comprar um disco e reunir os amigos em casa para todo mundo ouvir o mesmo tempo. Mas isso é porque não tinha acesso, correto? Era isso mesmo. O acesso era difícil. O problema é o acesso. Você quer mostrar uma novidade. Não tinha novidade. Você tinha que ir na loja comprar o disco. Você tinha que sair de casa. Você tinha que ir na loja e ver o que é que tinha lá. Exatamente. Agora, o que você falou, Carioca, tem a ver com o fato do que é o seguinte. Hoje, a informação está tão fácil, tão à mão de todo mundo, que o pessoal fica preguiçoso. O pessoal pensa assim, eu não preciso saber disso agora. Eu vou saber disso quando eu precisar. Quando eu precisar, eu vou lá e clico. Já está na minha mão mesmo, né? Ou quando alguém que eu sigo e admiro faz, eu absorvo. Por isso que a curadoria é importante. Entendeu? Por isso que eu falei até o negócio da dancinha. Se um famoso faz, aí que pega mesmo. É, por exemplo, o que você falou, e isso eu sei também, que existem tiktokers e influencers digitais que são pagos para dançar a música de uma pessoa determinada. Elas recebem para fazer a coreografia. Para poder pegar. Que música é essa? Aí começa a tocar, 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 como a rádio tocava antigamente. Jabazão. É, o Jabazão. Jabazão, o famoso Jabazão. A música é replicada. A música tem esse efeito mesmo de, se você absorve ela, por exemplo, eu cansei de não gostar de uma música e ouvi ela dez vezes começar a gostar. Tem esse efeito? Não, óbvio. A música, ela é uma equação matemática. Eu sempre falo isso. É uma equação que você fica tentando resolver. Então, se você ficar, se eu ouvir demais uma música, você acaba gostando dela. Por mais enfadonha que ela seja, por pior, se você ficar ouvindo, deixa eu, eu não queria dar nome. Evaldo Braga. É, eu não sei o que é Evaldo Braga. Sorria, meu bem, sorria. Cara, era uma música tão ruim que é um clássico, que é maravilhosa. Exatamente. Mas a gente só sabe o TikTok dela. Sorria, meu bem, sorria. Acabou. Mas então, você fez a equação. Eu não, eu não sei. Você sabe o refrão. Eu só sei o TikTok dela. Você resolveu a equação quando você falou, sorria, meu bem. Você resolveu. Resolveu. Ele começou, você já resolveu. É o prazer da música, é isso? É a hora do prazer? É. Isso é a mente da gente que tá... O que que é a música, então, pra gente? É o quê? É uma linguagem que algumas pessoas detêm esse poder. Algumas, não todas. Não, eu acho que qualquer um... Não, para compor, para tocar, executar. Não, não. Para compor, eu já disse que é apenas trem. Esse papo de... Você não acredita em dom? Não. Eu acredito em dom. Não. Eu acredito em dom. Dom, pra mim, é... Dom rua. Dom de você aprender a tocar um instrumento sozinho. Então... Isso, pra mim, é dom. Então, é a disciplina. É talento, né? Vamos falar. Não é dom, é talento. É talentoso. Mas o talento tá intimamente ligado com o dom, cara. Sim, sim. Ele tem habilidade. O cara se autodidata ali. Não é habilidade. Não é um saco que você tem. Ah, é? Porque você tá... Pra que que você vai treinar uma música? Porque você quer uma recompensa. Qual é a recompensa? Champouro. Às vezes é terminar. Champolinho. Às vezes é o simples fato de você... Acabei. Acabei. complete... Já sem tocar nesta música. E é engraçado. Eu não toco bosta nenhuma. Eu só toco campainha e descabelo palhaço. Enfim. Mas, cara... Pô, jogando Guitar Hero já era do caralho. Já me sentia legal. Guitar Hero. Guitar Hero, irmão. Não compare o Guitar Hero. Não tô comparando. Eu não tô comparando. Não tô comparando. Eu não entendi o que ele falou. Eu não tô comparando. Foi o tanto que eu falei. Não. Tanto que eu falei. Eu não toco nada. Não, mas o Guitar Hero... Não tô comparando. Mas você se sente, cara, como se você tivesse... Sim, mas dá satisfação. Dá satisfação. Tocar um instrumento é igual jogar um Kenny Crush. Isso. Dá satisfação.